Salve galera, mais uma loja acabou de atualizar nesse certo momento, não esqueça de renovar o nosso código GabrielGF na loja, sempre ele some a cada 14 dias, então renova aí, código GabrielGF na loja, tamo junto, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, como uma forma de retribuir a ajuda que eu estou sempre dando essa ajuda pra vocês nos desafios, uma só uma loja todos os dias, então simbora e vamos lá. Como vocês podem ver, veio aqui um pacote Origens do Esquadrão em estilo de todas as temporadas do capítulo 1, caraca, isso aqui é novo, é? Novo daquele jeitão, com 10 estilos da sentinela sinuosa, ela tem aí todos os estilos de cada capítulo, beleza? Bonitão. Ah não, pior que ele tinha vindo aquela hora, não tinha? Se não me engano tinha vindo. Temos a Demoledora Empoeirada, vários e vários estilos, são os mesmos estilos, tá? Temos a Sacadora Intrépida, temos Atacante Intemperada, temos a Líder da Sorte, temos Juntos e Misturados, tela de carregamento, 2300 V-Bucks, temos também Desentupidor Destemido, ok? Temos Lutador Lamorioso, temos Sacador Tomateiro, temos Patrulheiro Agradável, temos também Invasor Indolente, temos Juntos e Misturados. Aqui do lado temos, tá, temos os dois pacotes, aqui temos a assinatura da temporada, ela tem vários e vários e vários e vários e várias e várias coisas bonitinhas daquele jeitão. Aqui cada um por 1200 V-Bucks, beleza? Aqui na parte de baixo temos a Assina Atlética, 1200 V-Bucks com a Coldre corado. Essa skin ela tem aqui os seus 5 estilos, beleza? Sem chapéu, sem óculos, sem máscara e sem nada e padrão, beleza? Temos aqui também Pons Pons, Pons é foda, Pons Pons pesados. Temos também a Ave do Sol, ela tem os seus 4 estilos daquele jeitão, temos aqui também a Padrão, aqui ó, no caso Padrão e a Lua das Asas do Sol. Temos a Hipnose com seus dois estilos e também temos a Hipnótico com seus dois estilos também. Aqui do lado temos Amanhecer e temos até Careta, né? Ok, 1200 V-Bucks, 800 V-Bucks e beleza. Aqui na parte de baixo temos Porreta, 1200 V-Bucks com 2 estilos. Temos aqui também a Fortaleza, temos Zona de Perigo, temos Zona de Calor, temos Catalizador Estelar e cada um tem o estilo roxo, tá? E pernavalhas duplas com o estilo roxo também, com a Assaltadora e também o Senhor Dentinho. Ela tem aí os seus estilos, diferentes com preto e branco também e aqui também. Aqui temos a Rosnador com a Au Au e também tem os seus dois estilos daquele jeitão bonitinho. Temos aqui também a Britareta, temos uma Seis Voadora, ela tem aí os seus dois estilos, o FX e o YP, né? Eu leio FX e o YP aqui, né? Que é o estilo cachorro e coelho. Obrigado Kelvin Honorato, obrigado por se inscrever no canal do YouTube, serem bem-vindos. Temos a Taxista, temos a Luz Estelar com a Flor Universal, temos também a Uivo, 200 V-Bucks. Quem assistiu até aqui comente Uivo. Malabarista de Fogo. Temos Machado Espectral. Pistola com Dedos. E beleza, aqui na parte de baixo continuam todos os itens que já estavam antes. Quem assistiu até aqui comente Apoie Gabriel Jeff na loja, vou dar amém em quem comentar Apoie Gabriel Jeff na loja. Então deixa aí, ó, comenta Apoie Gabriel Jeff na loja, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. E agora clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo aí da tela, meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR. Clica aí, tá aparecendo na tela agora, na direita embaixo. Ou clica no comentário fixado, é nóis. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou.